E a área central de Rio Preto vai receber mais oito câmeras de monitoramento para ajudar na segurança. Serão cinco novos pontos fiscalizados. Qual que é a ideia, pessoal? É inibir a ação de criminosos que fazem furtos e roubos no comércio. Elas já fazem parte do esquema de segurança do calçadão de Rio Preto, auxiliam a polícia militar e dão mais tranquilidade a comerciantes e consumidores. As câmeras de monitoramento na área central inibem a ação de criminosos e ajudam na identificação deles, como neste caso, onde os policiais abordaram um homem entre as ruas Jorge Tiberiçá com a Bernardino de Campos. Ele estava em atitude suspeita, com um pedaço de madeira nas mãos. Foi por meio das câmeras também que a polícia conseguiu abordar esses dois suspeitos que estavam tentando arrombar um quiosque de telefonia celular. De 2014 a 2015, as imagens resultaram na prisão de 77 pessoas. Desde que foram instaladas há seis anos, as câmeras ajudaram a diminuir bastante o número de roubos e furtos aqui no calçadão de Rio Preto. E a intenção agora é ampliar esse monitoramento para outras ruas próximas ao calçadão. Serão mais oito câmeras instaladas em cinco novos pontos. Elas vêm para agregar no sistema de câmeras já existentes no meio do calçadão, ali na área central, expandindo a área de vigilância que é monitorada pelo Copom, assim como a rodoviária também que tem mais sete câmeras monitoradas pelo Copom lá dentro. Pontos que, segundo os comerciantes, precisavam de uma atenção especial. A preocupação do poder público, assim como dos lojistas, buscando alternativas para sua loja de segurança também, traz mais tranquilidade para o consumidor que vem fazer suas compras na área central. A reivindicação de mais câmeras foi da própria polícia militar após a invasão de um veículo que resultou na morte de um aposentado. Depois de aplicar o golpe do bilhete, duas mulheres invadiram uma rua do calçadão e atropelaram Lázaro dos Santos, de 69 anos, que morreu no local. Quem sempre vem ao calçadão acredita que o monitoramento ampliado vai ajudar mais na segurança. É muito bom, né? Dá mais segurança. Se sente mais seguro, mais garantia, né? Efeito roubo, alguma coisa assim, né? Nossa, tá precisando mesmo, porque o negócio tá ficando feio, né? Não tá tão seguro assim. Não, em lugar nenhum tá seguro. Onde tem segurança, a gente anda melhor, né?